Tem a bola no alto lá que é que sobe o alto gol do Corinthians GOOOOOOOL Do time do povo Foi dele Balbuena Camisa número 4 Numa cobrança de escanteio magistral de Jadson O Balbuena foi no segundo andar Subiu sozinho, cabeceou pra baixo Fábio ficou só olhando Foi nada de pão de queijo queima aqui na arena Corinthians O time do povo abre o placar O time do povo tá na frente O time do Mano Menezes vai perder mais uma César Martins Escanteio muito bem cobrado pelo Jadson O Balbuena subiu sozinho no segundo pau E aí cabeceou bem, cabeceou pra baixo Aí foi só correr, bater continência E fazer a nação vibrar agora na arena Corinthians O time do povo tem um O Cruzeiro não tem nada Bruno Cabral